Nunca pare de lutar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Como um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Numa quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem sem demora Você crê Que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Usa o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Nunca pare Nunca pare Em tempos de guerra Nunca pare Que libera a palavra Que libera a palavra Que libera a palavra Descansa Descansa, cura, recompensa Vem Sem demorar Sem demorar Em tempos de guerra Não pare Não deixe Aguarda Nunca pare Nunca pare De lutar O escravo O escravo Descansa, cura, recompensa Vem Sem demorar O escravo Descansa, cura, recompensa Vem Vem Sem demorar O escravo Descansa, cura, recompensa Vem Sem demorar O escravo Descansa, cura, recompensa Vem Sem demorar Vem! 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 Sem demora O estado, o descanso, cura recompensa Vem! Vem! O estado, o descanso, cura recompensa Vem! Vem! Sem demora Vem! Vem! Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Nunca vem de lá